Música Paciente Jorginho Desisus, Sidaugbele, transferir para a Ilhur, está no processo de cirurgia e hospital Sidaughotoh. Diretor Clínico e Hospital Nacional Guido Valadares, ratou declaração, onde informa quando o processo de transferência do paciente Jorginho Desisus, que sofre moras hidrocefalos, que torre em Loron, continua baixa e hospital nacional. Paciente Jorginho, Dadauné, Halaurela, tratamento e assala pediatria. Hidrocefalos, não é a causa congenital, não é a causa congenital, mas morre, mas não é a causa, não é a causa, não é a causa, como é o católico. Para o problema de tratamento, quando a gente tem equipamentos ultrapassados, recursos ultrapassados, uma máquina de diagnóstico, então foi uma decisão que a gente tem medicina, mas a gente tem medicina, decidiu transferir. Mas então, o SIDA tem que encontrar reuniões entre SIDA, mas decidiu transferir, e o transferir é o que depende da medicina, nem a gente tem que ter 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 que ter. Tem que ultrapassar recursos, ultrapassar equipamentos, ultrapassar também, mas não é o que a gente tem que ter que ter que ter que ter. Então, a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Pacientes hoje em Tama, hospital nacional, e a segunda, Nebea Companhia, o líder nacional, que irá lá, Xanana Guzmão. Tudados, o hospital nacional, Ratudo, o hospital nacional resista pacientes, O hormonas hidrocepalos, a mutu sanulo resim, o número 1, é, la baric nentuluma, lá convida. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, GMN.